Mais um lado embaixo eu dou Mais uma que explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu Beijinho na boca Deixar meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e pra aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Deixar meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e pra aquele jeitão Desse lado, bota a mão pra cima Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu 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 Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala meu senhor que até hoje tu Beijinho na boca Puxar meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e pra aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Puxar meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e pra aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mais um lado embaixador Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Faz barulho, o Maceió Muito obrigado, gente Aê Simbó Isso é verdade A palavra é um bastão Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me encosta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez E quando chega a noite Meu coração acelera Meu corpo do lado da cama Olhos nos olhos no espelho E o telefone da minha mama Pro tanto que eu queria O perto nunca bastava Essa próxima idade não dava E aí, grana E no que eu inventei Escrevi as memórias Seu marido, né? Calma aí, calma aí Le encontrei tantos segredos Que já não eram só meus Irmã de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras tão ditais A nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu consigo morrer Meu coração E eu só fico morrer Eu consigo morrer Mãozinha em cima Mãozinha em cima Pro lado Pro outro balança Pros corações apaixonados Já dá um cana bebida E sossegada de rio E ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Que minha vida é vaquejada Não tô valendo nada Ela fala que eu não presto Que eu gostou E que a minha vida é vaquejada Eu não tô Só que onde eu tava em casa Tira o pé Porra nenhuma Não tava na rua Porra nenhuma Não tava na rua Porra nenhuma Não tava na rua Eu tô afogado da engajerda Ou você acha que eu sou trouxa Joga a mãozinha lá em cima Eu tô afogado da engaseira Joga a mãozinha lá em cima Pra lá, pra cá, balança Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cacerrada Que na vida é revoada Não vou mudar por nada A palavra não presto A minha vida é vaquejada Só que ontem eu tava em casa Por lá, sai do chão Porra nenhuma, não tava na rua Porra nenhuma, não tava na rua Porra nenhuma, não tava na rua Me cansada com o serviço Que eu já me envolvendo Eu fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxa? Um, dois Porra nenhuma, não tava na rua 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 Isso é a pegada de baqueiro Andrade da Lourdes Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu te pedir pra ficar Se eu te pedir pra ficar Promete que não vai embora Sem tempo pra perder, bebê Já passou da hora Você se pegar pra ficar Você se pegar pra ficar Fica só mais um pouquinho Louca Vida se vendida lá Tenta me entender qual o poder dessa garota E aí, acaba com a postura Louca Louca Vida se vendida lá Vida se vendida lá Tenta me entender qual o poder dessa garota E aí, acaba com a postura E aí, acaba com a postura Louca Louca Foi pros corações apaixonados pra dançar colar Com essa pegada de baqueiro E pra ficar promete que não vai embora Já passou da hora Se eu te pedir pra ficar Você se pegar pra ficar Fica só mais um pouquinho Louca Vida se vendida lá Tenta me entender qual o poder dessa garota E aí, acaba com a postura Louca Vida se vendida lá Tenta me entender qual o poder dessa garota E aí, acaba com a postura Lá Tenta me entender qual o poder dessa garota Ê Isso é pegada de baqueiro Se eu te pedir pra ficar promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de você se entregar pra mim E é só mais um pouquinho, louca, vida se bem de lá Eu tenho um nome de mim, qual o poder dessa garota E aí, acabar com o posturado Eu tenho um nome de mim, qual o poder dessa garota E aí, acabar com o posturado Isso é pegado, meu aqui Isso é pegado, meu aqui Nos corações apaixonados Quando você vai perceber que eu lutei pras três Se quero ao meu lado, eu sei A minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de legal Quando é que você vai perceber que eu lutei pras três Se quero ao meu lado, eu sei A minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo Joga a mãozinha em cima pra lá não agar Joga a mãozinha em cima pra lá não agar Quando é que cê vai perceber quando eu tenho mais triste Que é lá do meu lado eu sei A minha fama não é boa ou curto Me chama de beijo safado, mas eu Quando é que cê vai perceber quando eu tenho mais triste Que é lá do meu lado eu sei A minha fama não é boa ou curto Me chama de beijo safado, mas eu Eu não quero mais Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de um tempo não Eu não quero mais Só tô querendo você Me diga que cê fez isso Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais É fácil dizer acabou e tchau Eu não quero mais 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 Salva do que sabe, canta, vai, salva do que sabe Olho no olho E vejo os nossos filhos, cê vai abandonar Amo eles e sou feliz E com você perto de mim Eu amo eles e sou feliz Parabéns do meu sá Alô Vinícius Pancadão Diretamento de Casa Nova, em Bahia É o Pancadão Vinícius Pancadão Pra quem não bebeu a mina Mas bebeu a partir de agora Isso é Vitor Fernandes E eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Embaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Isso é Vitor Fernandes Isso é Vitor Fernandes Alô, Dependo Pancadão Essa é pra você Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes Às vezes a distância Ajudar E essa tempestade Um dia vai Acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Que ama É imensidão Pra quem tá sofrendo por amor E afogado tá engazendo Vai cantar comigo mais sim Quem ama dá valor Quando existe amor Com o coração Isso é verdade Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Eu tô sentindo que ela tá se arrumando pra um cara E que não tá se arrumando pra mim Se resolver trocar a amor por um instante Só se apaixonado, vai Se pra você eu sou ouro e significante Termina comigo antes Se resolver trocar a amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Tiago, Sorak É do Iraque? Tô sentindo você tão distante Se arrumando de paz na saída Cada dia tá mais elegante Afogar, Saigazeiro Tô sentindo que ela tá com o outro Eu tô sendo enganado Cantem! Se resolver trocar a amor por um instante E aí? Termina comigo antes Se pra você eu sou ouro e significante Termina comigo antes Se resolver trocar a amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Prefeitura Municipal De Afogadão e Jazeira De um pé no meio CH Quem nunca dirigiu em BH? E quando toco aquela música Eu deixava no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu Tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi eu E hoje E hoje Se é louco, tá com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 na sua vida Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim com esse doido Mas cê nem pensa me grita Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 na sua vida Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim com esse doido Aí cê nem briga Me liga Até a próxima vida Tchau, 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 tchau Quem nunca iria dirigir um embriagado E quando tocou aquela banda que eu deixava no painel do carro Quem nunca te rodou essa cidade E quando o rio tava na porta de equipagem a saudade Esse foi eu ontem à noite Chorei na casada dela, fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo que cê é louco E pra gente se ver você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se dá ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou top doido na sua vida Até a próxima vida, mas se liga Se dá ruim com esse doido aí cê lembra que eu Até a próxima vida, mas se liga Se dá ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou top doido na sua vida Até a próxima vida, mas se liga E da onde esse doido aí cê nem pensa Me grita, tô na torcida pra ser topinho da sua vida Tô na torcida pra ser topinho da sua vida Tá valendo, tá valendo Sá que hoje foi a primeira vez Toma! Tchau! 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 Tchau!